Nós fizemos as nossas emendas impositivas também para o orçamento, mais ou menos conforme foi estipulado entre os colegas vereadores e vereadoras, dando 50% para a área da saúde, isso incluindo Santa Casa, Hospital Santa Lucinda, a UBS do Márcia Mendes e o Conselho Municipal de Saúde. E os outros 50% também nós distribuímos um pouco entre as entidades beneficentes e assistenciais de Sorocaba e algumas demandas específicas como Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Cultura, Secretaria do Esporte, para ajudá-los também na execução dos seus trabalhos. Então amanhã seria o último prazo para apresentar as emendas, mas eu acredito que todos os colegas já o fizeram e vão encerrar isso hoje.